Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que pensa... Não, eu não vou pro hospital, meu trota. Achou que você tem ali, por exemplo, um bulldog? Você olha... Você é tipo um bulldog, entendeu? Você olha assim e você fala, pô, esse aí é mais ranzinza, mas também é da hora. Se eu botar no avião, ele morre, mas é da hora. É, esse focinho achatado, essa bosta. Tinha que parar de fazer. Anomalia, gente. Não é, mano. Os pug... Para, não faz mais, mano. O pug, ele já nasce falando, nossa, por favor, meu Deus, me mata. Eu vou matar todos os outros. Eu não consigo respirar, velho. Cancela o Lucas. Me cancela. Caralho, ele falou que ia matar todos os pug. Mas é pra um bem maior. É que nem você que tá tentando fumar toda a maconha do mundo pra ver se ela acaba. O monarca, na verdade, odeia a maconha. Ele quer fumar toda disponível. Tu quer agitar mais devagar? Tava pegando... Você não chegou a fazer break, nada? Break, não. Mas eu fiquei um tempo aí. Eu tô até agora fumando um por dia. Bom, porra. Caralho, um por dia? É. Isso tá uma média excelente. Caralho. Saímos de oito. Saímos de, sei lá, dez mil reais por mês de maconha pra muito menos. É pra mil, né? Pois é. Sei lá. Cara, que legal. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Pô, tá indo bemzão, mas caralho. É, é que tá ficando burro, meu. Não, tinha alguns episódios do Flo que eu simplesmente não... Eu parecia uma gelatina. Tava ficando burro, né? Ele é tipo, ó, você é o Bulldog, ele é tipo o São Bernardo, né? Aquela coisa. O Monarca tinha alguns episódios que a capacidade cognitiva dele era comparável com a de um chih tzu ali. Se eu botasse um chih tzu aqui, eu ia estar trocando as mesmas ideias. E pior que eu tava percebendo isso e falei, nossa, para, não, tem que... Nossa, eu entrei em umas brisas estranhas, assim, de tipo, de animais esses tempos. Por quê? Porque até que ponto será que eles entendem o que tá acontecendo? Porque tem um momento que se desenha uma linha que ele não entende mais. Ela pode ser gradativa, mas em um momento específico ali, ele não entende mais. Certo. Mas eu fiquei bolado esses dias porque o meu cachorro veio me pedir água. Mas assim, ele não falou, porque ele não fala. Mas ele fez todo o resto. Que é o quê? Ele entrou no meu quarto, ele abriu a porta, assim, e ele, tipo, me deu dois tapinhas, assim, Daí eu olhava e ele tava assim, ó, pra mim, ó. Tipo, tá ligado? Tipo, fazendo força, assim, ele devia estar gritando. Água! Água! Aí eu fui lá e não tinha água. Aí eu peguei o copo, o potinho de água dele, assim, fiz... Aí ele começou a girar, assim. Então gira assim, você já ganhou essa nota, gira assim. Depende, do sentido horário é assim, do sentido horário é não. Porra, mas como é que tu deixa teu cachorro ficar a noite toda sem água, seu posto? Não, cara, não. Ele não ficou a noite toda sem água. O cara mata pug, velho! Pra mim isso não é nada, eu mantei sete pug. É, o... O Adilson, ele tem surtos de tomar água. Então, tipo, o potinho fica lá o dia inteiro cheio. Aí do nada ele vai lá e toma tudo. Aí não tem como eu saber exatamente qual que é o momento que ele... Tem aquele galãozinho de tempo. É, você já viu aquele galãozinho? Eu preciso comprar esse galão, que é tipo uma cachoeirinha, né? É, que faz... Aqueles que de noite você acha que é espírito. É a Netflix ligando na sala. Caralho. Mas qual que é a raça do teu cachorro? Ele é um... Spitz alemão. Lulu da Pomerânia. Cachorro de madame. Cachorinho arrombadinho, mano. Não, mas ele não é. Ele não é, ele não é. Juro, o Adilson é diferente. Quem me conhece, ele pode falar. Quem me conhece sabe que o meu cachorro não é de madame, mano. Ele é um moleque da hora. Se o Adilson fosse um cara, uma personalidade, um famoso assim, porque a gente tá fazendo esses paralelos, o Adilson seria um cara da hora, tipo um neto, craque neto. Ele seria o Charles Henrique Pedi. Charles Henrique Pedi. Curte novela pra caralho. Ele sabe tudo. É um gênio, só... É, porque ele gosta muito de assistir novela. Sempre fica assistindo as paradas. É o que ele seria. Caralho, veio aqui o... Estou com sede, Lucas. Ô, Lucas. Estou com sede. Que viagem. Mas então, é esse... Imagina se ele mexe no nada. Ô, Luiz Amel. O cara não tá me dando algo. Eu estou com sede, Lucas. Mas isso me deixou meio bolado, cara. Porque eu falei, tipo, porra, ele não fala, né? Então a gente não... Mas ele tá se comunicando, cara. É, às vezes eu fico... Tá, mas aí por que a gente chegou na... Não sei. Às vezes parece que o bicho até pensa de verdade, né? Tipo, eu penso assim, porra, ele se pare e tem algum senso de julgamento, assim. De ele, tipo, agir de acordo com algumas atitudes que eu faço. Tipo, passei reto d'água, não botei. Ele deve falar, porra, que cuzão, mano. Fala que é feita. Ele falou assim... Ô, Lucas. Ô, Lucas. Sacana. Você tá de brincadeira, né? Viu? Mas eu acho que tem algumas coisas que realmente botam a gente pra pensar. Eu fico abismado que eu moro com um serzinho e ele é vivo, mano. E ele, tipo, associou. Ele falou, mano, eu preciso ir naquele cara que tá na cadeira. Porque ele põe a água no meu pote. Você é o Immortan Joe do seu cachorro. Ele fez toda essa ligação, assim. O crânio dele é desse tamanho, assim. Eu sou da crença que os bichinhos são muito inteligentes. Que eles são, tipo... A gente fica falando que, ah, o ser humano é o único que tem alma. O único que pensa, né? Não, o ser humano não é o único que tem alma porque o ser humano não tem alma.